E aí galera, beleza? Voltando aqui com a nossa série no NG mais 6, é o seguinte, eu fiz uma configuração aqui, meio que descobri que eu nunca tinha usado aqui uma invocação muito boa, que é tipo um passo fugaz também né, e também troquei aqui a transformação e eu vou usar o leque. Bom, vamos enfrentar o boss de pedra e depois a gente vai no javali bêbado que já tem a metade da quest pronta já, vou ignorar esse inimigo aqui, ele vai me encher o saco, só espero que ele não venha atrás de mim no boss. E depois a gente segue pro tigre aí, bora lá, aproveitando aí, pedi o like pra vocês, humildemente aí, não gostar nada né, e se inscreve no canal se não for inscrito, bora lá, enfrentar a vanguarda de pedra aqui. Vamos começar assim ó, ver se vai funcionar nele, que ele é de pedra, ih funciona, bora. Vamos chamar aqui as nossas copas, como que ele tá sendo distraído ali. Parece que ele ficou bobão, vai aqui perto, ah, ele tá, vai, ele vai invocar as espinhas, sabia? Só que isso aqui carrega rápido não. Rapaz, agora que eu vi minha HP ali. Gorda, aqui eu vença! Tá bom. Nossa, quase com o muro Cobera aqui Finalizar? Não finalizou? Agora foi Vou pegar esse save aqui Backpoint aqui Bom, voltando aqui Já fui lá, falei com ele Agora a gente vai ali Pra enfrentar ele, né? Pra ele liberar a passagem Pra gente enfrentar o boss secreto Dessa Esse mapa aqui Dessa região Capítulo 2 Ele vai tá bem aqui do lado Me esperando ali Ele vai A arma já vem pro fight Já Nossa, o dano que ele deu Tá vendo? não é violência e tem que perder tempo e é filha porrada e tal não sei lá no meu volto Ah, o bichinho é chato mesmo. O que foi, o que foi? E vamos embora lá. Eu sei que tem um. Tem um checkpoint ali dentro pra gente descansar, mas a gente vai ter que enfrentar primeiro o Sub-Boys. E aí, lá na frente. 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 Como vocês têm servido o almoço, Dillard? E aí mas que tem E aí tchau não, não deu gostou é a segunda bolinha eu quero ver o segundo ataque 1, 2 ah, é como se fosse o normal esquecido ah 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 ok então vamos lá ah 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 a gente vai ter que falar com o carinha lá em cima e pro fight lá embaixo bom bom vamos lá ah 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 Ah, cara, eu acho que... Já vai para terra, meu filho. O que é isso? 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 O que é isso?